Isso aqui é o forno comunitário, tem um bar, olha lá, quermesse, quermesse, chute, bar e forno comunitário. Isso aqui é o centro da cidade aqui de Louzões. Nós vamos agora na capela, vamos agora na capela. Vamos na capela agora. Na capela, na capela que eu vou fazer minha, meu cerimonial de chegada em Louzões. A chuvinha tá aí nos saudando. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês também muito interessante aqui, que a gente viu na informação que a gente pediu aqui ao senhor. Tchau. Tchau.